O que é o campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? O campeão de audiência do seu? O campeão de audiência do seu? O que é o campeão de audiência do seu? 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 Vem aí mais um campeão de audiência. A qualidade da imagem era garantida por um filme de alta definição, ultra sensível à luz. Água Viva, de Gilberto Braga. Próxima novela das oito. Água Viva. Estreia dia 4 de fevereiro. Vem aí mais um campeão de audiência. Vem aí mais um campeão de audiência. Vem aí mais um campeão de audiência. Agora mais um campeão de audiência. Rede Globo. Neste sábado no Cacilo do Chacrinha, a entrega do disco de ouro aos melhores da música. Agora mais um campeão de audiência. Rede Globo. Hoje, 9h10, Paulo Gracindo é o Dorico Paraguaçu, o bem amado. Agora mais um campeão de audiência. Rede Globo. Em 1980, as vinhetas que antecipavam os programas da rede ganharam um efeito tridimensional. Rede Globo. Sem censura, toda terça, 11h15 da noite Agora mais um campeão de audiência Agora mais um campeão de audiência Rede Globo Rede Globo Rede Globo É tempo global, via satélite, todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo Notícia, informação, participação Rede Globo Abra seu coração, é tempo de festa Verão, tempo jovem na Globo Omar Sharif, Julie Christie, Doutor Divago Supercine, neste sábado, depois de Champagne Rede Globo Entre já no seu programa de férias Entre no ar, entre no ar Entre no FIC da Globo O veículo de comunicação número 1 do país O veículo de comunicação número 1 do país Rede Globo O veículo de comunicação número 3 do país O veículo de comunicação número 4 do país O veículo de comunicação número 4 do país Verão é sol. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Rede Globo. 20 anos. A alegria de ser jovem com você. Carruagens de fogo. Neste sábado, em Supercine. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Rede Globo. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Vem aí, sinhá moça, com Lucélia Santos e Marcos Paulo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Pintou a primavera na tela da Globo. Verão. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é a onda? A onda é Mandala. A nova novela das oito. Estreia dia doze. Mandala. A onda é essa. Qual é a onda? A onda é Copa América. Amanhã, três da tarde, Brasil e Venezuela. Copa América. A onda é essa. Pegue a onda da Globo. Qual é a onda? A onda é Bambolê. A nova novela das seis. Estreia nesta segunda. Bambolê. A onda é essa. O outro. Segunda, sábado. Depois do Jornal Nacional. Pegue essa onda. Essa onda pega. Qual é a onda? A onda é essa. Pegue essa onda. Essa onda pega. É um choque o que vem por aí. No ar, mais um campeão de audiência. Férias. Mais energia na Globo. Fique aceso na nossa energia. Sua força é que liga o canal. Nossa energia está no ar. Entre em rede com a nossa energia. Tem gente. Agente com a gente. A gente. A gente. Tchau, 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 tchau. Essa onda é mansa. Essa onda é quente. Essa onda é redonda. Essa onda pegou. Essa onda é mágica. Essa onda emociona. Essa onda dá sorte. Qual é a onda? A onda é essa. 88 vem quente. Agente com a gente. Rede Globo. Rede Globo. 89, a Globo. Pega pra valer. Rede Globo. No ar, mais um campeão de audiência. 89, a Globo. Pega pra valer. 89, a Globo. Pega pra valer. Rede Globo. Rede Globo. Rede Globo. Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. 1,90, notas bem. Pra você também. Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. Março, tela quente. A melhor e mais fantástica seleção de filmes inéditos na TV. Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. A Globo 90 é nota 100. Globo e você, tudo a ver. Dia 31, retrospectiva 91. Globo e você, tudo a ver. Fique na nossa, fique na Globo. Férias, a Globo é a melhor viagem. Globo e você, tudo a ver. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Globo e você, toda hora, tudo a ver. De corpo e alma, a nova novela das oito. Estreia segunda, dia 3. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Dia 29, estreia, a nova novela das sete. O Mapa da Mina. A Globo tira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Programa de férias, é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Noventa e quatro, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Quatro por quatro, a nova novela das sete. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Globo e você, tudo a ver. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Inocente Mordida, filme inédito, amanhã no Festival Primavera. Esse mundo é uma bola, Globo e você, tudo a ver. Globo e você, tudo a ver. A Globo, bola o que rola, Globo e você, tudo a ver. A Globo, bola o que rola, Globo e você, tudo a ver. A Globo, bola o que rola. De segunda a sexta, Intercine. Globo e você, tudo a ver. Dia 5, estreia, Zaza, a nova novela das 7. Quem tem Globo, tem tudo. Quem tem Globo, tem tudo. De segunda a sábado, Zaza. Quem tem Globo, tem tudo. Vem aí, a temporada 98 do Mundial de Fórmula 1. Quem tem Globo, tem tudo. Globo, um caso de amor com você. De segunda a sábado, Corpo Dourado. Globo, um caso de amor com o Brasil. De segunda a sábado, Torre de Babel. Globo, um caso de amor com o Brasil. Globo, uma nova emoção a cada dia. Amanhã, linha direta. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Primavera na Globo, uma nova emoção a cada dia. Está todo mundo de olho na Globo. Tchau. 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 O que é isso? 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 Sábado, o Glone. Globo, a gente se vê por aqui. Hoje, sai de baixo. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Sessão da Tarde. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Intercine. Globo, a gente se vê por aqui. De segunda a sábado, NETV. No horário de verão, a gente se vê por aqui. No horário de verão, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Intercine. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Mulheres Apaixonadas. Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Um Som Coração. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Neste sábado, depois de Belíssima, tem Zorra Total. Tchau. Tchau. Globo, a gente se vê por aqui. Amanhã, depois do Jornal Nacional, Belíssima. Globo, a gente se vê por aqui. Hoje, seis da tarde, sinhá moça. Só se vê na Globo, só se vê na Globo. E aí? Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? A gente é capaz, todos queremos mais, educação, saúde e claro, amor e paz, Brasil, muito mais, é a sua escolha que nos satisfaz, é por você que a gente faz sempre mais. O que é isso? A vida está em movimento. Dia 6, você vai ver a Globo cada vez mais em movimento. A vida está em movimento. A vida está em movimento. A vida está em movimento. 2015, o ano dos 50 anos da Globo. Dia 6, você vai ver a Globo. Dia 6, você vai ver a Globo. Dia 6, você vai ver a Globo. A vida está em movimento. A vida está em movimento. Dia das Mães Um dia único, como ela Homenagem da Globo a todas as mães As atuais e futuras Na Páscoa, tudo fica mais doce Outono é renovação Na vida e na Globo E se o espírito de paz e esperança da Páscoa Dourasse o ano inteiro? Páscoa é tempo de união Bom pra ficar pertinho de quem a gente ama Amor atrai respeito Alegria Amizade Doze de junho Dia dos namorados Outono A natureza segue em movimento A Globo também A natureza é tempo de desmarcá-la A natureza é tempo de desmarcá-la A natureza é tempo de desmarcá-la Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí